Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super aqui, programa que vai ao ar todos os dias no canal às 6 horas da tarde. Então se você não quer perder os Project Cars, tudo que a gente faz aqui, os Listas 10, se inscreve agora no canal. E se gostar do vídeo, já dá aquele like para fortalecer, porque hoje, onde estamos? Estamos aqui na CF Performance e está tendo um show pirotécnico aqui do Opala. Brincadeira, hoje a gente vai tirar aquela dúvida do carburador, se a Weber vai vir mais potência. Vai vir. Estamos aqui com esse menino. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vai vir mais potência? Vai vir mais potência, velho. Você acredita nisso? O meu bundômetro acusa que sim, velho. Bom, só para lembrar para vocês qual que é a aposta. Se vier, no mínimo, 7 cavalos nas rodas a mais, 7,1 cavalos nas rodas a mais. É bastante coisa, não é pouca coisa. 10%? Não é pouca coisa, 10% é bastante coisa. Exatamente, esse carro veio 71 cavalos nas rodas, agora ele tem que vir no mínimo 78 cavalos nas rodas. Com o carburador antigo. Com o carburador antigo. A gente fez um upgrade de carburador aqui agora. A gente fez um upgrade, colocou uma Weber 40. Na minha opinião, não vai vir mais. Todo mundo está dizendo que vai vir mais. Se eu perder, eu trago uma cesta básica para ele levar para alguém. Ou, se for o contrário, ele vai trazer uma cesta básica para o dual. Todo mundo vai ganhar, mas assim, vindo para cá, eu percebi que o carro está mais gostoso. Tirando essa folga na caixa de direção aqui, não sei se é na caixa ou nos bracinhos, nos pitman, Pibô, Wellington, não sei. Você achou os dois cilindros que faltam também? Não, velho, não. Mas o barulho do carro é bonito. É bonito, né? Todo mundo acha que é um seis caneco, né? É bonito. O escape aqui, que foi feito lá no Giba, né? Na verdade, a gente comprou o escape, fez uma instalação lá. Me arrependo um pouquinho, deveria ter feito o escape completo lá, mas funcionou. O som é bonito. O Giba disse que está de acordo com o que foi feito aqui. E aqui, o titio ACF, que está trabalhando. Segundo o Arthur, ele não vê o ACF trabalhando tanto desde a Colômbia, né? Ele está aqui agora amarrando o carro, em nome de Jesus. Vamos lá, projetos especiais merecem atenção especial. É verdade, nossa. Segura, que tem muitos cavalos aqui. Não, é que na verdade, a gente vê todo dia, né? Mas uma Opala aqui na minha frente, isso eu tive que vir pessoalmente para ver. Isso é verdade, né? Bom, você também é do time que vai vir mais potência, certo? Era uma TDF, né? Que estava aqui. É. Era uma FT2. Era uma FT2? Era uma FT analógica. Eu acho que vai vir mais potência. Eu acho que vai vir. Tá bom, então, beleza. Vocês façam suas apostas aí no vídeo. O cheiro é de que realmente está consumindo mais combustível. Porque a caatinga de gasolina desse carro... A caatinga estava treta, né? Mas isso daí é, provavelmente, algum vazamento da nossa má instalação que a gente fez aqui. A galera que quiser ver esse vídeo da gente fazendo a instalação do carburador da Weber 40, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste esse vídeo agora que foi bem legal. E, Arthur, você é da história que vem ou não vem mais potência? Qual que era a aposta, né? A aposta é que tem que vir mais potência com esse carburador. Não, mas com isso aí você vem. Você acha também? Caraca, velho. Eu nunca me senti em uma minoria tão grande, velho. Galera, estamos aqui, só para se situar. O ACF agora tem um espaço onde ele tem dinamômetro, faz remap. Aliás, dinamômetro é o de menos aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do espaço. Se liga. Olha isso aí. Se eu pegar uma rampa para subir aqui, ó. E, ó, se liga, ele tem, velho, um lounge aqui, velho. Um bar, um... Mano, é muito louco aqui agora, de verdade. Eu estou pensando em, velho, largar da Auto Super e vir ficar aqui com a CF, que é muito mais legal o ambiente. Gostei demais, velho. Certo? Muito bem decorado. Não. Enfim. O que você está reclamando aí já, fera? Tinha, só que o dinamômetro estava fechado por causa do rolo de 4x4, né? Mas eu fiquei em pé aqui a última vez, não fiquei? Como assim? Poxa, é muito legal isso aqui, ó. Você viu? Nossa, com um abafo. Oh! Nossa, o negócio segura o barulho mesmo, né? Os vizinhos não reclamam, né, Sergio? Não. Não. Aqui é tranquilo. O problema é que a gente faz muito silêncio aqui dentro. A gente fala para o cliente, ô, dá uma anerada na hora de ir embora. Como se adiantasse. Exato. Aí os vizinhos reclamam e falam que o problema é aqui, né? Mas o problema são os convidados que vêm aqui, né? Tudo bem, faz parte. Foi, dá uma divulgada no canal do CF também. É verdade, agora tem canal do CF e o Titio é do CF. Bom, galera, link na descrição do canal do Titio é do CF. O que tem? Conta pra gente. O que tem no seu canal? Cara, vamos lá. No meu canal... Receita de bolo do quê? A gente é a Tia Palmeirinha da preparação. A Tia Palmeirinha da preparação. Mas é isso. Tem a treta dos túneis, que é muito bom. Esse quadro é sensacional. É espetacular. Tem mesmo? A treta dos túneis. Tem. Eu acho uma correção, velho. É muito legal, velho. Tem um vídeo muito bom. Tem umas tretas, tem projetos, pra quem gosta de ver projetos e saber um pouco mais da parte técnica, né? Do que acontece aqui no backstage. A parte da zoeira eu deixo pra quando vocês vierem aqui, que essa aí já é sempre marca registrada. Essa é garantida, né? Então, beleza, galera. Vamos passar aqui o carro no dinamômetro. Está amarrado. Preciso esperar esquentar? Não, já veio. Já veio quente, né? Lógico. Preciso se abrir o capô lá pra ele dar uma esfriada. Bom, seguinte, o Cris chegou aqui, obviamente que o Cris veio aqui pra dar aquela força, porque ele é o grande responsável aqui do projeto que tá ajudando a gente com a parte de carburação, ensinando muita coisa. O Instagram dele está junto aqui com o do ACF Performance aqui embaixo, pra você visitar, seguir e se precisar de serviços mecânicos, recorra a este mago da mecânica e agora a gente vai tirar um mito agora, Cris Ferrado, hein? Esse carro tem um escapamento 4 em 2, até o final, ou seja, teoricamente não daria pra ter uma wideband, mas você tem uma wideband e a gente vai fazer passagem escuma de cada lado. Isso. Cada ponteira aqui sai de dois cilindros diferentes. Gente, é que a gente tá tão acostumado com a vontade de falar que é seis. Então tem dois cilindros que saem por essa ponteira e tem outros dois cilindros que saem por essa um. Aí você mistura, tá? Aí você mistura, então sai junto, certo? Então a gente não vai conseguir... É, então esquece. Não, no abafador junta? Quando é um 4 em 2 até o final? Junta, tá juntando desse carro, não tá separado. Será? Deixa eu olhar ali, peraí. Eu tenho essa grande dúvida agora, hein? Porque senão ele é um 4, 2 e 1 no final. Um lá no final, é. Né? Então isso seria... Eu acho que pode ser que ele junta aqui, ó. O abafador aqui é junto. O abafador eu acho que é uma cama na sola. Tudo bem, a gente faz uma puxada num lado, uma puxada do outro e tira essa dúvida no final. Claro. Teoricamente ele tem que vir igual nas duas puxadas, certo? Perfeito. Então, pelo menos... Se você não mudar, né? Ô, querido, agora a gente... Quer dizer, o outro acerto tava fino porque o carro deu 71 cavalos nas rodas. Com um carro de 88 cavalos de motor original de 1989. Exatamente. Então, assim, o carro já tava muito bem acertado, mas agora dá pra gente ir no pelo, né? Dá pra tentar puxar um acerto fino. Um acerto mais fino, né? É, que é um carburador, né? Agora vai ser... Nossa, os caras vão ficar bravos quando eu falo isso. Agora era uma DigiPulse e agora virou FT600. Caracas, é verdade. Bom, vamos fazer a primeira puxada, então, aí pra ver? Vamos lá. Então vamos lá. Eles tão aferindo o dinamômetro aqui. Giro do carro com o giro da máquina. Ou seja, a gente não consegue ler a mistura de... Nossa, que cuspão. Vamos lá, pera. Ó, já tomou! Já tomou! Já tomou um abraço pra vocês, velho. Tchau, tchau. Um abraço, hein? Valeu. Já tomou. Beleza, já vieram 80 de roda. Já vieram mais de 10 por cento. Isso é mérito desse cara aqui, ó. Heróis. É um conjunto todo, né? Vambora, é isso aí. Bom, só explicando agora. Esse carro aqui, a gente não tem como saber da mistura de aero-combustível, né? Que nem uma Flowtech tem aquele negócio da sonda lâmbida lá, que lê isso aqui bonitinho. Esse carro não tem, beleza? Só que, aqui no Dino do Tito ACF, tem esse negócio aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa que uma sonda wide. É uma sonda. Ele tá lendo ali a mistura de aero-combustível, beleza? Então é isso. Vamos perguntar, vamos ver como é que tá essa sonda. Nossa, que fumacinha é essa, velho? Tá contente, Cris? Mostrou? Surpreendendo. Estou colando pra caramba, velho. Deu uma aceleradinha vindo pra cá, gostoso. Tá, tá melhor. É o veículo, velho. Cheguei a bola do água. Realmente vai dar conta isso aí, hein? Você não tem ideia. Rolou, funcionante. Não pode nem pousar lá na frente, né? É suga. Caraca, velho. Ih, agora, é agora. Vamos ver o que um vai perguntar pro outro, peraí. Cuidado aqui, hein, com o rolo. O que? O meu problema é afinar? É. Lá em cima? É. É os dois pontos que ele queria, que eu pulasse. Você quer afinar, velho? Ele queria que eu já pulasse as duas blocas, né? Pular uma aí pra outra. Se for pra engordar, a gente consegue. Agora afinar não dá, velho. Não, não. Tem que engordar, tem que engordar. Ah, tem aí, ó. Foi que eu falei. Eu também. Muito mais? É. Eu vou ir de 150 pra 160, a cada de colher, agora. Por que você tá falando que afinar? Tem um meio termo, um meio assim. Explica pra galera aqui. Na verdade, aqui é o seguinte, ó. A gente tem, nesse gráfico, eu coloquei os três parâmetros aqui, tá? Então, ele tem aqui torque e potência. Você vê que o torque tá bem linear, o que é legal, tá? Um carro aspirado, bom. Porque você vê que lá em cima ele não cai, absurdo. Mas você vê que aqui, ó. Vamos ver aqui, aqui é melhor, vai. Ó. Hã? No começo da puxada ele vem bem pobre. A hora que ele começa a entrar, acho que a parte de alta, esse aqui ele não tem estágios, né? Ele não abre o outro, ele abre os dois juntos. Então, ele dá uma engordada aqui no meio do caminho, beleza, mas não engorda tanto. Vê que ele vem 88 de lambda, que não é uma, é até uma lambda ok. Só que lá em cima mesmo, ele acaba, né, sustentando ali nos 93 de lambda, que já é um pouco mais seco do que o ideal. O problema do carburador é que você não consegue, por exemplo, como uma injeção eletrônica, que você pega e eu quero botar combustível de 3.600 em diante. Não dá pra você fazer isso. Então, a gente vai ter que trocar a giclagem e aí engorda o mapa inteiro, digamos, né? Exato. O mapa todo, é. Entenderam? Então, assim, ó, aqui você já derrubaria o mapa inteiro pra baixo aqui se aumentasse. É, aí essa parte em que ele está ideal, ele já poderia não ficar mais ideal, entendeu? Então, é ali questão de testar, aferir, ver o que que vai ser melhor. Bom, vamos pegar uma seringa, encher de gasolina e lá na alta eu fico meio que dosando ali. É a mesma coisa que a gente botasse um chiclê. Quer fazer? O Felipe vai fazer isso. Quer fazer? O Felipe está aqui pra fazer isso. O Felipe está aqui pra fazer isso. Ah, é verdade. Pega dois WD. É verdade, cara. Pega dois WD ali. Eu gosto, eu gosto da ideia, velho. Acende da hora. Eu gosto da ideia, velho. Eu sou a favor. Eu já ganhei uma aposta, eu estou tranquilaço, velho. Mas e aí, tem alguma coisa que dá pra fazer, Cris? Vamos tentar dar uma olhada, a gente vai tentar dar uma revisada. Dá pra dar uma girada? Dá pra dar uma girada? Dá, dá pra dar uma girada. Ah, é, aí sim. É isso, velho. Anos 2000 voltando com tudo aqui, velho. Quem não tinha potência... É, também. Mas é, aqui no meu caso foi em 2000 que eu aprendi o que era girar o negocinho, velho. Ou seja, a gente pode tentar dar uma adiantadinha no ponto pra ver se vem um pelinho a mais. Ele é meio hortinho, velho. Pode vir aqui, não acontece? É. Não escutei nada daqui. O gato ainda não miou. Não apitou o Nox Sensor, é vídeo? Não. Ó, o Nox Sensor, que é o sensor de pré-donação, não apareceu aqui no carro. Então parece que a gente está tranquilo. Vamos dar uma adiantadinha. Segundo o Datalog? Segundo o Datalog. Mas ficou bonito, velho. Pode falar o que for, mas ficou bonito, velho. Ficou bonito. Ficou bonito. Essas capas aqui da Santilli deram um charme. E ó, sem vazamentos, hein? Não, tem um vazamentinho ali. Aonde? Mas é comida de bola nossa, né? Um pouquinho mais de cola que precisava. Aonde, velho? Atrás aí, bem atrás. Ah, é verdade. Dá pra ver ali. Ah, bem leve. Meu, carburador, legal. Negócio raiz, antigo e tal. Mas escrevam nos comentários se a injeção não é muito mais divertida. Se a gente já não ia estar aqui, ó. É, já tinha passado uns três mapas ali. É verdade. Com certeza. Quanto você acha que você ia conseguir tirar na injeção? Agora, nossa, botando assim, ó. Aí é fogo, hein? Botando uma FT450 aqui, bico suficiente pra você fazer o que você quiser. Não vai depender exatamente da FT450, tá? Ou de qualquer outra injeção. O que vai depender, por exemplo, da limitação vai ser a TBI que a gente vai usar. Então, se de repente a gente usar um corpo de borboleta que for inferior ao que esse corpo de borboleta da Weber tem de CFM, ou seja, de capacidade de admissão de ar, praticamente não ia ser um lucro, né? Sim. Então, a gente, se tivesse no mesmo patamar, eu acredito que viria ali, se muito, uns 5% a 10% a mais. Tá ótimo. De qualquer forma. A diferença não é exatamente a potência máxima. A diferença, como eu expliquei, é que aqui dificilmente a gente vai conseguir chegar no ótimo em todas as rotações. Sim. Aqui a gente vai chegar no ótimo numa rotação e em todas as outras a gente não vai... Vai piorar. É, vai ficar um pouco mais magro ou um pouco mais gordo. É isso. Acaba na prática sendo isso. De qualquer forma, eu queria agradecer a galera da Bonito que mandou esse carburador e permitiu que a gente fizesse esse teste aqui pra vocês, tá, galera? Não, velho, velho, por investimento já vieram 10% a mais, velho, e aí? Não, e assim, 10% de uma regulagem muito fina que ele tinha feito naquele carburador que era, meu, era coitado. Sim, sim, sim. É meio de guerra. Olha, eu perdi tempo aí, velho, você não tem ideia. Exato, não, você falou no vídeo lá que, meu, você teve muito tempo. Então, de qualquer forma, valeu, Bonito, link na descrição da galera da Bonito, que, meu, peça pro seu antigo, acabamento, todas essas coisas, eles têm lá, link na descrição do vídeo. É isso. Não é o filho dele mesmo? É, não é o dele mesmo. Aí agora, o Cris aqui tá chorando já, porque a gente precisa fazer o quê, Cris, aí? Eu precisava de um paquímetro, cara, olha só. Paquímetro, velho, não tem, mas tem um outro negócio ali legal pra caramba, velho. Bom, eu tô dando uma acertada no diclezinho da lenta, que ele também ajuda na fase da baixa. Ah, é? É, ele também puxa, né, quando a borboleta tá fechada. Pouca borboleta, pouco TPS. Só que você vai aumentar ele da lenta? Vou aumentar um pouquinho, porque eu tenho a regulagem. Ah, isso que eu ia perguntar, porque eu falei, ah, ele tá gordo ainda, se você olhar o carro da lenta, ele fica com 75 de cima. Ah, isso daí eu consigo regular. Aí dá pra regular. Dá pra regular. Fechando aquele de baixo. Exatamente. Eu vou deixar aqui o link na descrição aqui, galera, de um vídeo que a gente mostra com o Cris aqui, a gente mexendo no carburador e ele explicando cada uma das coisas, tá? O que você já fez pra instalação aqui nesse vídeo, certo? Sim, sim. Daí depois tem a aula do Cris aqui embaixo de como fazer esse carburador render, que é legal demais, velho. E outra coisa, a galera que é membro sabe o sorriso dele lá. Que é membro mesmo, né? Velho, eu preciso muito, velho, força, velho, eu preciso muita força nesse momento. É porque... Você precisa de dinheiro, pera. Não, de dinheiro, é de dinheiro. Mas beleza, velho. Se fizer, se fizer na parcelada ali, velho, eu assumo essa dívida. Não poderia, mas a gente vai dar um jeito. Mas não, vamos nem... Sabe o que é ruim, cara? Eu não consigo pensar em outra coisa agora, velho. Esse que é o problema, vamos lá. É, idiota. Vamos embora, velho. Vamos focar aqui. Não vou nem perguntar o que que é, velho. Não, velho, não precisa. Só vai ali atrás e dá uma olhada ali, velho. Nem pergunta, porque eu já me... E assim tá do jeito lindo, tá do jeito perfeito, velho. Tô com o Cris aqui. E chegou um momento meio de escolha que a gente tem que fazer. O Cris tá fazendo agora o lance aqui nas canetinhas das baixas, certo? É, é os da lenta, só que ele também auxilia na baixa, né? Beleza. Então a gente vai fazer uma puxada agora. Vamos ver quanto que vai vir, tá? Se melhorar a mistura lá na alta, a gente vai deixar quieto. Perfeito. Acabou o dia. Super legal. Se não, a gente vai ter uma decisão a fazer. De a gente mudar o calibre do furo ali das canetas, tá? Desse cara aqui. Desse cara aqui. Esse daí. Quanto que a gente tá agora aí? A gente tá com 150 aqui. Se eu tivesse uma 155, eu iria nele. Sim. Entendeu? O problema é eu ir pra 160 e depois eu não conseguir voltar no 155. É isso, entendeu? A gente vai aumentar o calibre das canetas pra 160, que a gente vai pular 10. 160. Se engordar muito o mapa inteiro e não ficar legal, ferrou. Porque não é igual uma injeção que eu vou lá e boto menos 10 e boto enter e ele volta. Aqui é físico. Então eu vou gastar uma peça pra abrir mais espaço. Teria que comprar duas novas canetas e voltar pro nosso 160 que entra que funciona. É, só a pontinha que é o gicle. É o gicle. É, só o giclezinho lá. É um negócio que não é fácil de achar. Não é fácil de achar? Não. De Weber... Sim. Tem lugares específicos que vendem, né? Velho, Cris, vamos ver. Vamos fazer essa puxada. Mas assim, eu... Meu, mete a broca aí e vamos ver o que acontece, velho. É, vamos fazer uma pra ver o que dá. É, vamos fazer uma puxada agora. Depois, velho, de verdade. Vamos meter a broca aí e vamos ver o que acontece. Se piorar, depois a gente vai atrás de duas, dois giclezinhos lá. Não é uma realidade? Depois, na hora que subir a turbina... É, vai ter que aumentar de qualquer jeito. Vai ter que aumentar mais, de qualquer jeito. Eu só não quero matar a passada dele no rolo. Não, vamos fazer essa próxima agora. E daí depois a gente mete a broca e ver o que acontece. Demorou. Beleza, é isso aí. Tinha esquecido. A gente vai turbinar esse carro essa semana ainda. Vamos embora. É isso. Ó, estica esse negócio aí, velho. Você esticou até 4 mil giros, velho. Então tá magrando errado. Estiquei a 5 pau lá no ali. Velho, estica até o motor começar a dar aquelas morridinhas. Ele ia travar. 5 pau já é vermelho aqui, velho. Cadê? Velho, dá pra esticar até 5 e meio, vai. Vinha todo mundo de ar, ninguém de ponto. E aí fica magrinho. Vambora, vai, titio. Vamos lá. Ele vai esticar até 5 e meio agora, hein. Está vindo ruim, eu não confio, velho. É. É. Aê, ó, ganhamos. Bom, galera, 81 cavalos e meio nas rodas, hein. Com 16 de torque. Tá boa, velho. Mas não vem, vem mais. Não tem. Pô, eu tinha esquecido, velho. A gente está acelerando um Opala no dinamomito do lado desse volante maldito aqui. Esse volante é aquele que voa. Eu espero tudo isso, velho. E aí, tá feliz, Cris? Tá feliz ou não? Caiu muito na alta. Melhorou pra caramba na pegada. Aquela modificação que você fez melhorou bem. Se der pra dar um pouco mais de comida na alta, quero mesmo. É isso? Bora. Essa é a hora? Tá, agora. Aê, galera, chegou a hora de tacar-lhe a broca pra 160 aqui. Vamos ver. Essa é a hora. Tiramos aqui. Foi pra 160 agora os dois, certo? Então a gente está com 320 aqui, chique. Eu não sei se eu cheguei no 160. Ah, não? Eu acho que eu consegui tirar o 5. Vamos ver. Então, beleza. Vamos ver. E a gente estava numa discussão gigantesca se a gente turbina ou Opala na gasolina ou no álcool. O Felipe quer na gasolina e eu quero no álcool. É uma engordadinha. 14. 14? 14, né? Já entendi aonde você quer mudar o mapa. É, exatamente. Agora, galera, vem a hora do pontinho. Vamos dar um pontinho a mais e ver se a gente colhe aí mais uns dois cavalinhos. Vamos lá. Teoricamente, a última puxada, hein? Vambora. Vamos lá, vem. Vamos lá. E aí? E aí? Engordamos. Engordamos. Mas e aí? Agora a gente vai jogar um pouco mais de ar lá pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Pontinho. 76, 72. Piorou bem. 76 lá em cima. Aqui ele deu uma pioradinha. Agora vamos lá. Então, ou seja, engordou. 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 Vamos lá, velho. O Magleno falou, vem comigo. Daí o Cris falou, eu vou junto. Vamos embora. Vamos embora, velho. O que a gente vai fazer, velho? Vamos pegar um recipiente em si. Recipiente em si? Álcool. Ah. É lógico. Um pouquinho só. Um pouquinho de álcool pra dar um pouquinho de ponto. Preparação, preparação raiz é preparação raiz. É isso. Quem nunca usou o rabo de galo numa preparação raiz? É isso, velho. É isso. Vamos embora. Passamos no giclê, a gente volta no combustível. Exatamente. Deixa eu ver onde é que tem. Entenderam, galera? Quando a gente botar álcool, o álcool precisa de mais volume. Mais volume pra queimar, né? Quando a gente passa pra álcool, a gente aumenta 30% a vazão de combustível num carro. A gente precisa de 30% a mais de comida pra aquele motor. Ou seja, vamos ver se a gente... Já que a gente passou no giclê, aquele fixe que a gente passou um pouquinho, agora a gente bota um pouquinho mais de álcool e tá tudo certo. Vamos embora. Quanto? Aí, melhorou. 8,3,64. 16 de torque. É isso? Tá ótimo, né? Já dá pra fazer um burnout. Deve dar. Antes a gente finalizou, o que foi aí que vocês estão conversando? Uma pergunta, joga o carro pro álcool quando o turbinar ou não? Porque o carburador vai ficar pouco tempo e aí não vai dar tempo dele estragar, que foi o que você falou. É. É. Joga ou não? Joga então. Na verdade, eu só tomei essa decisão porque o álcool tá 2,19. Velho, 2,19 é um posto bom. Posto bom. Posto ruim tá 1,97. Se você põe, é... 1,97. Talvez tenha que fazer o aquecimento aqui no coletor. Não, isso não precisa. Opa, ó. Aquecer combustível não é bom. Ele fica geladinho, né? Tá gelado. Ele tem... Esse coletor tem ou...? Ele teria se tivesse o original de perro fundido. Mas eles tem pra vender as duas opções, a Santilli. Tem. Mas aí não vai dar. A gente vai ter que fazer uma partida frio, velho. Ah, sim. É isso. Demorou. Vamos no álcool, velho. Partida frio? Por segurança. 4 pedaladas e já era. É só partida frio. Certo, velho? Carbura é assim, não é? É. Tem uns que não vai, não, hein? Mesmo pedalando? Esse é chatinho. Esse é chatinho de pegar. Esse é chatinho de pegar. Já tem? Não. Você já teve um carro carburado? Eu tenho um carro carburado. Ah, é? Ah, é, velho. Todo dia. Todo dia, velho. É, eu tenho um carro carburado. É, eu tenho um carro carburado. Não, o pior é que eu sei que ele teve umas lasanhas já nos primórdios da preparação. É, eu tenho um carro carburado. Ele é faria limer quando esse termo era ainda um termo que media masculinidade. Exato, velho. E quando o Cora ainda nem tinha um aberto ainda o resto da faria limer ainda, velho. A competição era de carro humilde. Quem conseguia rampar o maior tento ali da Juscelino, velho. Precisamente com a Juscelino. Quem conseguia tirar as quatro rodas ganhava. Saudade, velho. Eu e o meu Gozinho, só nós cortados, nunca fizemos isso. Vamos lá, ó, ok. É, então a gente vai turbinar no alto. Vamos turbinar. Vamos turbinar o carro. Por segurança. Para a gente dar mais pontinho. O importante é turbinar, velho. Isso. Agora eu quero ver aquele kit turbo aqui, certo? Beleza. Eu quero ver os caras colocarem o kit turbo também. Fica tranquilo, velho. O Tomeu tá por lá e o Fernando também. Bom, vamos lá. Vou falar pro meu primo desenhar pra vocês. O que vocês fizeram nessa última vez aqui? O que vocês fizeram por último aqui agora pra fazer esse acerto de vim dois cavalos a mais de roda? Como ele, a gente acabou engordando demais lá embaixo. Ele, ele, ele. Olha lá. Vem, vem, vem. Vem que quando dá errado eu falo é ele, ele. Foi ele. Quando eu passei a broca, né? Passamos a broca. Passamos a broca. Foi um coluio. Acabou abrindo um pouquinho demais com o gordo. Então, eu venho no gicle de ar aqui em cima e abri um pouco ele pra compensar. Beleza. A gente só coloca coisa a mais. É isso que importa. Tudo a mais aqui é sempre bom. Mais, mais, mais. Mais, mais combustível. É igual quando às vezes eu faço uma. Vem assim no mais, você tá, 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 tá. É isso. No time. É, não. É isso aí. No time de combustível. É bom, beleza. Então é isso aí. Encerra aí, Felipe. Bom, pra galera que quiser ver o talento que o Cris deu nesse carro aqui, que ele salvou o palão, clica aqui, começa a assistir essa saga desse carro virando turbo, erros e spoilers para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal e se você quiser comprar óleo, corre aqui na lojinha, beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau. Valeu, Tchiu. Beijos. É nóis.